Música Cores vibrantes, geometria abstrata e materiais inusitados, como fio de cobre e agulhas. Esses são alguns elementos do cotidiano presentes nas obras de Rodrigo Franzão. A exposição Subtração Involuntária relata o indivíduo na sociedade moderna. A subtração involuntária traz a proposta de que o homem é produto do seu próprio consumo. De que maneira isso acontece? A partir do momento que o ser humano começa a consumir, ele deixa para trás aquilo que é mais importante, que seria a sua própria essência. Então essa é a ideia que eu trago para a exposição. As obras de arte chamaram a atenção dos visitantes e teve até estrangeiro para ver o trabalho de Rodrigo Franzão. A americana Jean Gardner aproveitou para comprar uma criação do artista. Esta economista soube da exposição por um convite que recebeu no e-mail do Espaço Cultural e não perdeu tempo. Eu gosto muito, eu aprecio. Eu sempre vim e achei essa exposição muito interessante. Resolvi conhecer um pouco o que estava acontecendo aqui nessa área. A exposição fica no Espaço Cultural do STJ até o dia 20 de maio. As visitas são abertas ao público de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho